Aqui na cidade do Forró, aqui na cidade de Dias Dabra, também no Brasil, na Praça do Bonero, Rio Bassaí, o Forró Dabra, aqui na Arena do São João do Beiraí, aqui na cidade Rainha das Águas, cidade de Dias Dabra, também do Brasil, galera. Grandes atrações estarão chegando aqui no palco principal e também em secundário, aqui no Dabra Forró, da Arena do São Pedro do Beiraí, com certeza, galera. Os preparativos finais, né? A parte aqui da área de alimentação, lindas barracas aqui, cada um, né, com esse tipo de culinário diferente. Aqui é o palco principal, tassi do acordeão, calcinha preta, joelma, estarão se apresentando as atrações principais aqui do Forró Dabra, na Arena do Bonero, Rio Bassaí, com certeza, galera. Aqui na cidade de Dias Dabra, também do Brasil, sensacional a partir de hoje, 27, abertura, né, do Forró Dabra, 2024, aqui no São Pedro da Arena do Bonero, Rio Bassaí, com certeza. Os preparativos, ficando lindo, lindo aqui, Arena do Forró, Forró Dabra, 2024, aqui na cidade de Dias Dabra, também do Brasil. Tempo tá abrindo aqui, tá ajudando, com certeza aqui, vai começar a abertura, pontapel inicial, aqui no Forró Dabra, na Arena do Bonero, Rio Bassaí, no caso, Arena do São Pedro, do Beiraí, comemorativo ao São Pedro. Antigamente é São João, agora é São Pedro da Arena do Rio, fica bom, porque, né, já no final dos festejos juninos, convergem aqui toda a população da região metapolitana para assistir as grandes atrações da grade sensacional, aqui no Forró Dabra, na Praça do Bonero, Rio Bassaí, com certeza, galera.